Por que eu me chamo de Lessa, empresário dos artistas que têm pressa? Porque eu levo o show business a sério. Quando eu descobri a banda chocante lá nos anos 90... Oh, minha gente, eu transformei esses caras num fenômeno. Quando a música Choque de Amor destruiu, eu ainda era criança. E aí eu me lembro bem que a minha babá corria pra televisão pra aumentar quando tocava. E eu, pô, eu chorava porque eu detestava a música. A gente foi a boyband mais famosa do Brasil nos anos 90. Meu coração é das fãs. Das fãs do chocante, eternamente. Um beijo pra todas elas, inclusive. E eu sempre tive a esperança que eles iam voltar. A força que radia o seu beijo No toque me acende É isso aí. É isso aí. Chocante se voltando. Uh, baby! Chocante! Parou, parou. Fugiu a virilha. Fugiu a virilha. Ô, concentra, gente! O que importa é que a gente tá aí de novo depois de 20 anos. Avante, chocante! Chocante! O chocante! Obrigado.